Vou continuar falando de reação de substituição, só que agora em aromáticos. Bom, as três primeiras é para a gente relembrar. Então, eu quero fazer uma monocloração do benzeno. Como todos os carbonos são secundários, eu posso arrancar qualquer hidrogênio com a mesma probabilidade. Vamos arrancar o hidrogênio que está aqui em cima. Então, eu vou ter aqui o anel, representá-lo assim, sai o hidrogênio, quem entra no lugar, o cloro, e o outro cloro junta com o H. Legal, até aí você já conhecia. Agora, uma mononitração, mesma coisa. Posso arrancar qualquer hidrogênio, todos são secundários, né? Então, eu vou arrancar o hidrogênio de cima, vai entrar o grupo nitro, e o OH vai juntar com o H, formando água. Sulfonação, mesma coisa. Então, tem lá, sai o hidrogênio, entra o SO₃H, enquanto o OH junta com o OH, formando água. Agora, esses dois últimos. Bom, isso daqui é reação de Fredelcraft, ou, nesse caso, é uma alquilação, e aqui é uma acilação. Aqui é quando a gente vai introduzir um grupo alquil, que pode ser um metil, um etil, e aqui a gente encaixa no benzeno esse grupo acil aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Esses são os catalisadores, hein? Fique esperto com isso. A forma de pensar é a mesma, né? Então, você tem lá o anel, vai sair o H, vou arrancar o H aqui, só para não ficar muito tumultuado. Então, sai o H. Quem vai entrar no lugar é uma alquilação, vai entrar o alquil, no caso, o metil. Então, entra o metil aqui, e o Cl junto com o H, formando HCl. Eu acabei de construir o tolueno. Agora, vamos acilar o benzeno. Então, tem lá o benzeno, na presença aqui de um haleto ácido, vou arrancar esse hidrogênio aqui. Quem vai entrar no lugar? Vai entrar no lugar o grupo acil. Então, vai ficar C dupla O, CH₃, formei uma cetona, né? Enquanto o cloro, junto com o H, formando HCl. É uma alquilação e uma acilação. Reações de Fredelcrafts. Catalisador, cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3 também é usado. Mais um exemplo aqui. Bom, aqui eu tenho o benzeno e eu quero fazer uma monobromação. Então, qualquer hidrogênio pode sair. Vou arrancar o hidrogênio aqui de cima. Quem vai juntar o bromo? O bromo vem aqui, o outro bromo vem aqui. Até aí, tudo bem. Agora, eu quero pegar esse, o bromo benzeno, o bromo benzeno e quero... Vamos colocar um metil nele? Então, vamos. Então, vou pegar o cloreto de metila e quero alquilar. Aqui o catalisador, cloreto de alumínio. Tá. Quantas possibilidades eu tenho? Quantos produtos diferentes eu vou ter? Posso colocar aqui o metil? Posso. Então, eu tenho o bromo aqui e o metil aqui. Então, um está na posição 1, o outro está na posição 2. São vizinhos. A gente fala que eles estão na posição orto. Posso também arrancar esse hidrogênio e formar um isômero diferente? Sim. É uma outra possibilidade. Então, eu tenho aqui... Ao invés de arrancar o hidrogênio vizinho do bromo, eu arranco esse daqui. Coloco o metil. é um isômero diferente. Nesse caso, um na posição 1, o outro na posição 3. 1, 2, 3. Então, essa é a posição meta. Um no 1 e o outro no 3. Orto, 1, 2. E a outra possibilidade, a última possibilidade é eu arrancar o hidrogênio daqui. Colocar o metil aqui. Um na posição 1 e o outro na posição 4. Então, eu tenho ambos na posição para. Então, essa reação, na verdade, a gente obtém uma mistura. É claro que nessa mistura vai ter um composto que predomina em relação ao outro. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas só um outro detalhe. Eu não balanceei. Eu não estou preocupado com o balanceamento. A minha preocupação nessa reação é mostrar as três possibilidades. E no próximo vídeo, a gente vai ver qual possibilidade prevalece em relação à outra. Tudo bem? Antes de ir para o próximo vídeo, mato um exercício que vem para você aí.